Bom dia a todos, daremos início à 9ª sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Temos apenas um item na lista de sorteio referente ao processo 48500-006107 de 2022, referente à revisão tarifária extraordinária de 2022 da Enel Distribuição, em função da Lei nº 14.385 de 2022. Seguindo relator sorteado, o diretor Efraim Pereira da Cruz. Tendo em vista esse ser o único item a ser sorteado, tivemos um pequeno equívoco no sorteio da 9ª sessão de sorteio público extraordinário, tendo em vista o diretor Efraim não mais receber processos em decorrência do prazo para o término do mandato. Assim, iremos distribuir o processo 4800-006107 de 2022. Diretor relator, diretor Elvio Neves Guerra, relacionado à revisão tarifária extraordinária de 2022 da Enel Distribuição em função da Lei nº 14.385. Sendo esse o único processo associado, declaro encerrada a 9ª sessão de sorteio público extraordinário de 2022.